Às vezes, nós erramos, não é? Sim. Se a gente falar, às vezes, nós erra, tem uma licença poética, porque nós estamos em Piracicaba, daí eu tenho que informar, vou falar como a gente fala aqui. Dialeto. Eu não tenho vergonha no dialeto nosso. Que é um patrimônio imaterial da nossa cidade. Isso, uma riqueza. Exatamente. Então, por exemplo, nós falamos de uma maneira, em Curitiba se fala de outra maneira, o carioca fala de outra maneira. Então, são jeitos, maneiras, do linguajar local. Faz parte da cultura. Porta, porteira, portão. Portão. Agora, quando a gente se depara com um erro ortográfico em uma postila, onde justamente está ali para instruir a população, a gente fica, não, aí não pode. A não ser se estivesse ali, está falando errado aqui. Olha, está escrito errado como exemplo. Mas não é o caso. Agora, precisa apurar de quem foi o erro. A Maria vai explicar melhor isso. Exatamente, Neto. A deputada Bebel, ela está denunciando material didático com erros ortográficos. Olha, a presidenta da APUESP, a deputada estadual professora Bebel, denuncia mais uma vez o governo do estado de São Paulo por publicar material didático com erros para estudantes da rede estadual. De acordo com a parlamentar, em uma rápida pesquisa nos materiais didáticos atuais, já foram localizados erros como Inglaterra, grifado como Ingraterra. Ingraterra, muito ingrata essa terra. Está aí na tela, né? Assim como na mesma página de um livro, Luís XIV foi grafado corretamente e também como Luís XIV, que no caso o certo seria com S e no livro está com Z. Aquele ali é Luís XIV? É. Ele tem bonitas pernas, Luís XIV, né? Já me chamou atenção. É o Luís XIV ali? Uma capa bonita também, né? Bonitas pernas do Luís XIV. Estou elogiando. O cabelo dele do Kiss está mais ou menos. Lembra do Kiss? Da sua época, o Kiss? Ah, 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 ah. Lembra do Kiss que é esse cabelo? Agora, as bonitas pernas... Como é que se fala, Ana? Para de rir e me ajuda aqui. Torneáveis. Torneadas. É bonita mesmo. Bonitas pernas. Torneadas, Luís XIV? Luís XIV, Luís XIV. O que é com essas pernas por aí, Luís XIV? E o cabelão dele de Cher, né? Não é Cher? Ah, para de rir, Ana. Eu estou falando do Serra, ela fica dando risada. Olha lá. Luís XIV, Luís XIV. Suas pernas torneadas, seu cabelo de Cher. Olha lá. Mas ele não deve estar contente. Mas não pode estar escrito errado. Deixa eu ver. Não deve estar contente com os erros desse livro. Deixa eu ver. Abaixa aí, quero ver onde está errado. Deixa eu ver. Aqui, né? Ela está grifada na tela, está grifada o erro. Não está, mano. Luís com Z. Luís com Z. E lá embaixo está com S. Isso, exatamente. Daí o Luís XIV cruzou as pernas. Eu? Pois não, Maria. Exatamente. E daí, nesse caso, a Bebel questiona. Como o estudante poderá saber qual é a grafia correta? Pois é. Se é com S ou se é com Z. Está lá o Luizão com as pernas dobradas. Abra a câmera, Tiago. Está lá o Luizão com as pernas dobradas, segurando a bengalão, com as pernas torneadas. Bonitas as pernas, assim. Bonitas. Os 14, olha lá. Ele fala, e agora? É com S ou é com Z? Essa é a dúvida. Vai, dúvida. Cabelo de Cher. Mas, Neto, não para por aí, viu? Já em outro material, olha essa. Calotas polares aparece como calotas populares. Está bem em destaque ali, olha. É do Fusca. As calotas do Fusca, né? Do Fusca era bem popular. Nossa, mas como é que pode errar tanto assim? Quem revisou? Seria cômico se não fosse trágico, né? Seria calota de Kombi. Seria cômico se não fosse trágico. As calotas populares mais conhecidas com as calotas de Kombi, de Fusca e de variante. Pois é, está errado, né, Maria? Tem mais, né? Vamos lá. Vamos ver, vai. Em um exercício com palavras cruzadas, utilizando-se nomes de frutas, tenta-se fazer a intersecção entre as palavras uva e pera e também entre melancia e abacaxi. Espera aí, espera aí. Você que está em casa, vamos tentar ajudar. De repente alguém está em casa. Não, isso aí é uma vitamina de pera. Olha, uva, não é? U-va. Tá aqui. Aí aqui. A-A-I-M-A. Pera. Como é que escreve pera aqui? Alguém pode me ajudar? No-A? Pera com A. Pera com A, é. Não dá para escrever pera aqui, né? E o M, então? Só deu para escrever melancia, morango. Acho que eles erraram o abacaxi. Ah, entendi. Aonde? Morango. Abacaxi. Tentaram escrever, apagaram. Você viu que tentaram escrever. Tentaram, né? Apagaram com o corretivo, porque não deu certo. Nem em espanhol dá para escrever. Aba... Não deu, não deu, né? Abaxixi. É realmente impossível na disposição que foi escolhida, né? Para esse jogo de palavras. Abaxixa. Pode ser abaxixa. Abaxixa não é o nome correto do abacaxi, né? Abaxixa. Gente, como é que pode ser de coisa? É, Neto. É lamentável. E isso foi assim, como disse a professora Bebel, foi uma pesquisa rápida que ela fez ali e encontrou esses erros. E ela questiona, quantos outros erros não haverá? Indaga a professora Bebel. Pois é. Para ela, um dos problemas é que retira-se a autonomia dos professores, que são excluídos de qualquer participação na elaboração dos materiais didáticos. Ah, está ali o problema. Tarefa que o governo do estado destina a empresas sem supervisão, revisão e fiscalização. Os professores que de fato entendem de educação tornam-se meros executores, obrigados a trabalhar com materiais contendo esse tipo de erros, ressalta a Bebel. A Bebel recorda que a Secretaria Estadual da Educação, em 2008, já produzia a apostila de geografia com dois paraguais. Duplo paraguai. Olha que bonito, gente. Uma apostila de geografia com dois paraguais. Que maravilha. Está certo, a Bebel, educadora, professora, bateu o olho ali e falou, olha, vamos parar com isso aqui. Mas é brincadeira, uma apostila agora sendo... E a pessoa distribuída, uma apostila dessa para as crianças, ficava pensando em pera. Não, e agora se for aqui corrigir, elas já estão todas entregues, todas distribuídas. Eu espero que, infelizmente, um erro como esse não gere custos, mas gerou desencontros com a professora e com os alunos. O aluno falou, professora, mas pera não se escreve assim. Professora, é, está errado na apostila. Que chato isso, né? Muito chato. Bebel, parabéns, parabéns à deputada Bebel. Muito bom, tem que ver isso aí mesmo. O pessoal está comentando aqui, viu, Neto? A Bete acabou de escrever. Fala, Bete. Nossa, o Aurélio virou de bruxos no caixão. Passou mal, Aurélio, gente. Do dicionário, né, Aurélio. Passou mal, passou mal. Como é que pode, gente? Não dá. Tchau, Tchau. A Bete. Obrigado.